Oxi, meu irmão, que cara de Tonho, não é, pai? Quem é Tonho, mano? Tonho era um escravo que morava aqui, que prendia pessoas. Eu não tô vendo essa história, mano. Oxi, meu irmão, que passou de família em família, ela é escola de bairro também. Não conhece essa história, não, mano. Não conhece, não? Não, não. Tu é da onde? Sou da da estrada, mano. Sou da praia. Ah, tô daqui, né? Sou da casa. Esse bagulho é mais... Oxi, ó um bicho frio aqui. Acho que eu já vi ele em algum lugar, mano. Cara, ele tá comentado, velho. Vamos chamar ajuda, mano. Ai, tem que chamar a polícia, mãe. Tem que chamar o seu muro logo, aí pode estar... Cara, tudo ferido, mano. O filho de ajudar, mano. Ele tá aqui, vai embora, ele tá aqui. Ele, quem? Ele, 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 mano. Não!